Música Legal, estamos de volta com o nosso Galeria Clip hoje tem sexta fora. Meu convidado de hoje é o pastor Alexandre Pilar, que tem seu ministério chamado Cartas Vivas, que é um cara diferenciado, com uma palavra realmente de um conteúdo muito profundo, eu gosto muito, um dos caras que eu mais gosto, e você confere. A partir de agora, pastor Alexandre Pilar aqui no nosso quadro Sexta Fora. Alô, meu diretor Fred Dibb, aperta o HD, roda. Salve, salve, gente, amiga, estamos em mais um Sexta Fora, e o meu convidado de hoje é ele, ó, Feríssima, meu brother, meu amigo, Alexandre Pilar. Mas que honra, hein, velho? Quanto tempo, hein? É verdade, mas sempre muito legal estar contigo. Você casou, né? É, rapaz, olha aí, muitas prioridades. Cara, que benção estar contigo, sempre muito feliz. Rei Coroado? Rei Coroado. O Xande está com um novo CD muito bacana, muito legal, e eu queria que você falasse um pouco, é sempre uma lembrança muito boa, o Alexandre realmente é um amigo que a gente tem de caminhada, e é muito legal você que, de repente, tem a oportunidade de convidar o Alexandre para estar na tua igreja, que a banda dele é com os filhos, e é muito legal, isso tem um sentido de unidade, de família, é muito interessante, né, Xande? É muito legal isso, porque a coisa vem de dentro, vem de casa, né, e acaba refletindo na sonoridade. Eu lembro que, estou lembrando aqui agora de Danilo Pequenininho, a gente até passou uma madrugada conversando, você lembra disso? Lembro, lembro, lembro. E ele era pequenininho, fazia barulho, né, com a bateria, e hoje a gente está tocando nos lugares, assim, ele fez 15 anos agora, mas, rapaz, as crianças foram tudo atrás dele, assim, virou uma referência lá na igreja, referência para todo mundo, e, assim, é impressionante como é o mesmo espírito, cara. Eu já toquei com muita gente, mas, assim, parece que o feeling é uma conexão. É uma simbiose, né? É, é uma simbiose, cara. Coisa de DNA, né, muito legal. Mas fala do teu novo lançamento, Rei Coroado. Então, Rei Coroado é um passo de fé na nossa vida, a gente gravou o Cartas Vivas. O Cartas Vivas fez muito sucesso, né, Xande? Galera do Norte, do Brasil, de Belém, do Amazonas, onde o programa vai, a gente sempre tem informações, pedidos por aqui. O Cartas Vivas, inclusive, como o nome do teu ministério, é algo que chama muita atenção. Mas, aí, é complicado vir com um novo CD que supere o Cartas Vivas, né? Então, é difícil. É difícil, né? Mas, assim, eu gravei um CD, o primeiro CD, chamou-se Louco Motivo da Cruz. Falava do desafio, foi um CD que invadiu a minha vida, ele não repercutiu muito, mas ele foi muito importante para mim. Porque 1 Coríntios 1, 21, fala da loucura do Evangelho, e o resumo é, aqueles que nada são, tornaram-se alguma coisa diante da glória de Deus, transformados pelo poder de Deus, é o Deus que confronta a sabedoria desse mundo. E eu fui muito confrontado para gravar, porque eu não queria gravar. Então, o Louco Motivo é isso. Cartas Vivas já é assumir um posicionamento. Todas as conferências do Carta, a gente fala com a galera sobre isso. O Deus que te chamou tem um plano na sua vida para que você cumpra o propósito eterno dele, que precisa ser manifesto através de você. Então, o Cartas de Vivas tinha essa carga de ativação a um chamado. O Rei Coroados é uma outra história. Hebreus 2, 9, né? Esse Cristo que um dia fora menor que os anjos, agora está coroado de glória. E quando eu li todo esse texto, cara, foi um momento muito difícil da minha vida. A canção veio antes, na verdade, a canção veio antes da revelação sobre ela. E Rei Coroados é um CD que fala de fé. Porque eu entendi que uma vez despertado pela fé, uma vez assumindo um posicionamento ministerial, e aí fica para todo mundo um exemplo. Chega um momento, Lincoln, que Deus quer que você ande sobre as águas, cara. E existem lugares e realizações nas nossas vidas que só a marca da fé selada em nossos corações para se cumprir. E é muito forte, você entende, Cristo está coroado à destra do Pai Todo-Poderoso. E ao mesmo tempo, Corinthians fala para a gente nos assentar com Ele nas regiões celestiais com Cristo. E tudo isso veio de base de uma experiência pessoal, onde eu fiquei enfermo, tive uma dificuldade, passei problemas. Não sei se você lembra de tudo que eu vivi. E em todo o tempo, Deus me desafiava a confiar nele, a lembrar que Ele hoje está intercedendo por nós. Meu filho, eu estou contigo, crê em mim, ande comigo, mergulhe em novos limiares de fé. Até tem um livro falando, muito legal, eu esqueci o nome do autor, chamando Os Limiares da Fé. E eu tive que experimentar novos limiares de fé, novos limiares de oração, novas profundidades de interseção. Então esse CD está marcado de um chamamento, de uma ativação de fé. E a coisa também que eu estive ouvindo algumas coisas, o lance da sonoridade também, rola uma maturidade. Também da lança da sonoridade. Além da revelação, a maturidade espiritual. É, da questão do conteúdo, mas tem a questão musical também, que tem uma maturidade, né? Sim, sim. É uma realização, assim. Gravar, dessa vez com os meus filhos. Eles estavam sempre comigo, ministrando, tal, 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 mas dessa vez entraram no estúdio. Para gravar, né? Para gravar. Danilo, com 14 aninhos, cara, sentou lá e, rapaz, foi uma experiência. E para mim, a minha alegria é um CD que está de uma... Você ouviu, o que a gente vai exibir de vídeo. É uma densidade sonora maior. Acho que o Cartas agora está encontrando uma identidade mais forte dentro do que a gente foi chamado para fazer enquanto músicos. E, além de uma masterização melhor, uma mixagem mais profil, uma masterização mais profil. A capa, tudo isso tem o toque da nossa família, assim. Daniel, meu filho, com a empresa dele, você conhece bem, o design dessas camisas todas que a gente usa aqui. Daniel cresceu muito também. E, assim, eu acho que é um CD completo, assim, dentro daquilo que a gente pode fazer hoje. Ali tem o nosso melhor hoje. Legal. E isso, para nós, foi muito realizador. E é fruto de uma história. Outro dia eu estava conversando com um cara, né? Acho que foi até o Baruque. Como é que acontece isso, Baruque? Porque o Baruque sempre produtou e tal, e, de repente, explodiu a carreira dele como cantor, né? E aí eu falei, rapaz, como é que é isso? Cai de paraquedas, ele ficou rindo assim, falou, Lincoln, tem uma história por trás disso, que é muito grande, é muito maior do que está acontecendo aqui. E quando eu olho para a tua vida e para o teu ministério, Alexandre, às vezes as pessoas falam, isso é tão bacana, mas como é que acontece isso? Quer dizer, dali para trás é muita coisa, né? Muita coisa. Muita vivência, muito envolvimento. Tem uma história, tem uma carreira, né? Para que essa coisa desabroche. Assim, e desabroche, assim, é uma coisa meio incontrolável, assim, cara. Você não tem muito gerência sobre isso, você tem responsabilidade sobre isso. É uma história de um pai que amou a sua mulher e os seus filhos nascendo e ouvindo o Espírito Santo falando contigo e profecias e palavras se confirmando e você crendo. E nesse CD, muito legal, a gente tem uma canção falando dos chamados, que fala sobre tomar a cruz e seguir. Essa canção do CD é uma das que me marcam mais, porque é bem isso, cara. Um dia, Deus me chamando e falando, olha, cara, eu tenho um plano para você, plano de paz, para te dar um fim que você deseja. Jeremias, né? Me chamando em Jeremias. E na época, os meninos pequenos. E, assim, você não imagina nada disso. Você vai só servindo. Vai, é. Vai só servindo. Passa a passo. Passa a passo. Mas a coisa vai consolidando, assim. Vai consolidando, assim, cara. É missões. Eu não esqueço dos primeiros dias, assim, de o senhor te chamando e você tocando em pracinha e cavando poço de igreja aqui para construir uma obrinha. E, assim, cara, a história realmente... Eu entendo como um cara desse fala isso, porque é a nossa jornada com o senhor, né? Os CDs são só louvores dessa jornada. É verdade. É verdade. Tributos ao que ele fez. Eu acho que é isso, cara. A gente vai para o intervalinho rapidinho, mas no próximo bloco, esse bate-papo maneiro com Alexandre Pilar, aqui no Sexta Fora. Segura que eu já volto. Agora, eu já posso, gente. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.